Notícias Interativa Agilidade na informação Doutor Marcelo Ducine, médico do Hospital Regional Paulo Alemão Preocupação com a equipe, tendo em vista que a letalidade da Covid tem de ser levada em consideração pela equipe multiprofissional do hospital Bom dia Inácio, bom dia aí os telespectadores e ouvintes da Interativa Sim, há uma preocupação com a integridade dos servidores, a integridade dos pacientes a integridade das famílias e amigos das pessoas que se encontram lá internadas sobre a guarda do hospital Por isso, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ela atua intensamente na busca por proteção da infecção pela Covid-19 e também de que não ocorra outras infecções dentro do hospital Como hoje a doença infectocontagiosa mais grave que nós temos dentro do hospital e no mundo está sendo a Covid-19 o foco da última reunião da CCIH foi controlar e conter também dentro do hospital a doença assim como os municípios estão trabalhando para que a doença não se propague nas ruas evitando aglomerações Dessa forma, nós tivemos essa reunião na sexta-feira com mais de 15 membros que fazem parte da equipe multidisciplinar e o doutor Leandro Monteiro, nosso presidente conduziu a reunião com maestria e nós tomamos atitudes que nós percebemos já de sexta-feira até hoje que houve realmente mudanças na conduta dos servidores, na conduta dos familiares e todos entenderam muito bem qual é a atitude do hospital é proteger a todos nós, combater o Covid-19 para que a gente possa ser vacinados dar tempo de vacinar todos e ter o mínimo de lesões e traumas possíveis para as famílias e para os pacientes Doutor Leandro Monteiro, diretor médico-orologista do Hospital de Água Boa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar Eventualmente, esses equipamentos de proteção talvez descontentem algum servidor mas é para a proteção individual dele Bom dia, bom dia a todos Exatamente isso aí Na verdade, hoje nós temos a comissão eu sou o presidente dessa comissão e assim, foi o que você disse é importante usar esses equipamentos de proteção individual justamente para poder conter para não espalhar esse vírus, conter a doença Então nós fizemos uma reunião na sexta-feira e dessa forma nós determinamos algumas condutas para serem tomadas para a gente poder diminuir a chance de desse vírus se espalhar Nós adequamos algumas coisas pegamos algumas queixas que tinha já do pessoal que está na linha de frente e adaptamos Nós usamos alguns protocolos isso não é tirado da nossa cabeça a gente foi atrás de estudos a gente baseou estudos e outros hospitais que estão usando esses protocolos então assim nós estamos fazendo esses estudos estamos fazendo essas mudanças que tem que ser feitas dentro principalmente da UTI que hoje é o nosso foco igual o doutor Marcelo disse porque para a gente evitar essas contaminações assim proteger primeiramente os nossos funcionários e proteger a população de uma forma geral que vão fazer as visitas que vão entregar os alimentos que são pedidos então em relação aos usos de equipamentos que você foi foi bem contundente nós estamos também fazendo algumas adequações fazendo algumas mudanças estamos ouvindo os nossos funcionários para ver quais são as queixas que eles têm e o que eles sugerem de mudança porque isso é bom a gente ouvir os nossos funcionários afinal de contas eles estão na linha de frente então é importante usar os equipamentos sem dúvida e vamos adequar aí para poder melhorar ainda mais essa foi a finalidade da nossa reunião doutor Leandro o coronavírus assusta até os médicos merece atenção não, com certeza tem que partir dos médicos na verdade continuar usando máscara fazer a proteção manter distanciamento dar o exemplo isso é importante tem que partir realmente da gente para poder diminuir esse contágio e se Deus quiser essa doença ir embora logo doutor Marcelo a vacina não impede aqueles cuidados básicos uso de máscara evitar aglomerações porque a vacina não é 100% Inácio a vacina não é 100% eficaz nós ainda não temos uma vacina que permita todos nós tirarmos as máscaras todos nós pararmos de ter cuidado com levar a mão no rosto sem higienizá-la antes então a vacina não se mostrou eficaz nós temos servidores temos pessoas comuns se infectando novamente e inclusive alguns entrando em estado grave da doença então como eu disse antes uma vez aqui numa outra oportunidade acredito que nós teremos ainda de um ano e meio a dois anos de cuidados com máscara de cuidados com a higienização das mãos talvez a raça humana nunca mais volte a ser a mesma depois do Covid-19 a gente não pode esquecer que a dengue continua e continua matando a influenza H1N1 continua e continua matando e nós estamos diante de um vírus mais agressivo que a história moderna do Brasil já viu o Covid-19 o Sarkov 2 nós vamos precisar durante muito tempo usar máscara sim vacinem-se sim é o meio da gente combater o vírus é a vacina um exemplo foi assim que a gente combateu a poliomielite no Brasil então para que a gente tenha daqui a dois anos talvez a liberdade de estar sentados aqui conversando sem máscara nós vamos precisar da vacina todos nós as vacinas elas são seguras de serem tomadas elas podem não ter a eficácia de 100% mas elas não são provocadoras de doença como às vezes a gente vê a disseminação dessa informação na internet a vacina é segura como considerações finais eu gostaria apenas de colocar para a população mais uma vez a equipe multidisciplinar do hospital regional serviço de limpeza técnico de enfermagem enfermeiros fisioterapeutas nutricionistas médicos administrativo trabalha incessantemente no combate ao covid-19 na nossa região ontem até 10h30 da noite essa equipe estava fazendo treinamento fora do seu horário de trabalho para melhorar a qualidade de atendimento essa equipe se comunica 24 horas por dia 7 dias por semana para trabalhar em prol da melhoria da qualidade de saúde de água boa não só a equipe covid-19 mas toda a equipe do hospital regional são servidores excelentes servidores que estão dando parte da sua vida pessoal para melhorar o nosso trabalho nós temos várias lideranças dentro do hospital nós temos o Rafael Salamone que é o nosso diretor administrativo que busca recurso incessantemente a gente sabe que recurso hoje é escasso nós temos as enfermeiras temos duas lideranças a Alexandra no covid a Luana Joyce no não covid tem trabalho de segunda a segunda nós temos a Angélica que é a responsável das fisioterapeutas que trabalham 24 horas por dia em cima dos pacientes de covid-19 nós temos a Edna na farmácia que não permite falta de medicação nós temos as nutricionistas também que estão em cima para que o alimento seja servido da forma da melhor forma com a melhor qualidade nós temos o doutor Humberto nosso diretor clínico que também trabalha diariamente incessantemente para que o atendimento médico seja o melhor do Brasil então a população pode ficar tranquila nós estamos tendo índices de sucesso nós estamos tendo êxito no tratamento dos pacientes com covid-19 e sem covid-19 também o hospital regional Paulo Alemão não para e o humanismo está presente a assistência às famílias está presente dentro e enraizada dentro do hospital o doutor Mariano nosso presidente do consórcio faz questão que isso seja uma bandeira do cisma regional a humanização o tratamento com as famílias e nós temos aí o nosso deputado doutor Eugênio que está lá em Cuiabá cavando recursos para nós aqui em Água Boa Inácio então a nossa equipe é uma equipe que me deixa orgulhoso eu tenho muito orgulho de toda a equipe do hospital regional de Água Boa quer saber tudo o que rola na região acesse noticiasinterativa.com.br